A operação é da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, da Receita Federal e Controladoria Geral da União. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em falsificação de documentos, peculato e dispensa irregular de licitação. Foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão em 25 endereços diferentes, 10 aqui em Goiânia. Um deles foi num apartamento, nesse prédio no setor Bueno. De acordo com a investigação, uma organização social assumiu a gestão de um hospital estadual em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, em 2016. De lá pra cá, os diretores dessa organização passaram a usar os valores recebidos para executar o serviço em empresas próprias. O inquérito policial foi instaurado em fevereiro de 2019 para apurar diversas irregularidades praticadas pela organização social entre 2016 e 2017. A unidade administrada na época era o Hospital Regional Dr. José Simone Neto. Os gestores da OS, as empresas que receberam os valores financeiros e seus respectivos sócios administradores, além de dois contadores, são os alvos da operação. A mesma OS administra unidades de saúde no Mato Grosso do Sul, Paraíba, São Paulo, Bahia, Mato Grosso e Goiás e recebeu cerca de um bilhão de reais entre 2014 e 2019.